Bom dia, e aí pessoal? Um cafezinho que tá frio pra caramba Nossa, domingão Cansado Nossa, não aguento mais É trampo, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês o que nós fizemos ontem, como é que tá ficando Olha aí o nosso deck Tá mexendo no deck aqui, invernizando, com a cama de madeira podre Eu vou ter que comprar madeira lá ainda que faltou Baixo da piscina já limpamos A piscina falta aspirar hoje Vou pintar aquela parede ali, ó Que tá branca, vou pintar de marrom também Vou chegar até aqui, que se é marrom Já limpamos todo o piso até lá na frente, ó Já limpamos todo o piso até lá na frente Tava todo vermelho de terra, cardido E tá acabando, pessoal, tá acabando os trampos Já já tô voltando pra casa Já já tô voltando lá pro meu ateliê Fazer minhas pinturas, minhas lives Relaxar um pouquinho Porque eu tinha até esquecido como isso aqui dá trabalho, né? Como o chacra dá trabalho, né? Mas é gostoso Eu gosto de mexer com terra, de mexer com isso A grama lá Cortamos já Aqui a grama demora um pouquinho pra crescer Porque não chove, né? Sertão Aqui não chove Onde que eu moro lá agora? Eu moro agora em Batuba O Batuba chove, né? Tanto é que tem uma pedida de baixo chuva, né? Lá chove bastante, sim Mas aqui Desde que eu cheguei aqui Tô Oito dias aqui Pra ver um dia só Mas é assim mesmo Beleza? E pessoal Tem uma notícia também Rúnha aí pra falar pra vocês Ontem eu achei um passarinho, né? Um filhote de Bentivy Na rua Trouxe pra casa Porque ele tava no meio da rua lá Com medo de algum gato pegar ele Mas felizmente ele não aguentou Ele tava Não sei quanto tempo Que ele tava já fora do ninho, né? Infelizmente, pessoal Ele não aguentou Então, é Ele veio a falecer É assim mesmo, né? É a É a ordem natural da vida, né? E E é isso aí, né? Enterramos ele ali No cantinho ali E bora, né? Então pro dia de hoje, pessoal Vamos Fazer uma coisinha Que hoje eu vou trabalhar Só até meio dia Pra descansar um pouco Relaxar Aniversário do filho do Meio hoje Né? Então relaxar um pouquinho E curtir o domingo Almoçar Fora da casa da cunhada aí hoje E Bora terminar o tranco, então Que já tá na hora de ir embora Chegando na hora de ir embora, né? Acho que lá pra terça-feira Quarta-feira O livro tá acabando aqui E A gente volta aí pro Pra Ubatuba Beleza? Tamo junto aí, galera Pra tomar um café pra esquentar Fui Escuta aí, pessoal Tem essa aguinha vindo pra cá Escutou? O barulho dele E está vindo de lá E está vindo de lá Está vindo lá da frente Vamos ver se eu vou pegar a chave do portão Vamos lá ver se eu acho eles Ó, pessoal Tô chegando aqui de novo Na esquina de casa Eles acabou de dar Outro Outro gritinho aqui Eles estão ali dentro Ó Eles estão ali dentro É difícil Achar eles E aí E aí Eles estão aqui dentro dessa chaca Eles estão aqui dentro Em algum lugar Olha uma planta ali toda, será que é pitanga? Não, é cerola ali, uma forradinha de cerola Cerola pequenininha, olha vermelhinha Olha que linda Eles estão aqui dentro em algum lugar Vamos ver, se a gente der sorte Eles passam na frente de casa lá Eles andam pelos fios assim ó Eles andam no barro todo pelos fios Mas se a gente der sorte eles passam na frente lá E eu mostro para vocês Já estou aqui já há oito dias E até agora não vi eles cara Eu estava louco para vir para cá E ver eles novamente Mas só estou escutando barulho só Só o barulho e não vejo eles Fazer o que né Mas não dá sorte Se Deus quiser A gente vai conseguir ver eles sim E eu vou conseguir mostrar para vocês O que será que é hein? Será que é Bentivi? Entra aí a Arisa Ó Ó, está bitando E aí 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 Acabou de chegar e está assustado né Rodrigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto